Cirurgia de Prótese Peniana Inflável Dicas Essenciais e Preparação Você está prestes a descobrir tudo o que precisa saber para se preparar para sua cirurgia de implante de prótese peniana inflável. Mas antes, tenham algumas dicas exclusivas que vão tornar o seu processo ainda mais tranquilo e eficaz. Fique atento, pois essas dicas serão reveladas somente no final desse conteúdo. Prepare-se para o dia da cirurgia. Consulta pré-operatória Antes de mais nada, é fundamental participar da consulta pré-operatória com o seu médico. Nessa consulta, todas as suas dúvidas devem ser esclarecidas e você será orientado sobre os cuidados necessários antes e depois da cirurgia. Exames Médicos Realize todos os exames médicos solicitados. Eles são essenciais para garantir que você esteja nas condições ideais para o procedimento. Medicamentos Medicamentos Informe seu médico sobre todos os medicamentos que você está tomando. Alguns medicamentos podem precisar ser suspensos antes da cirurgia para evitar complicações. Alimentação Na véspera da cirurgia, siga as instruções do seu médico quanto à alimentação. Normalmente, será necessário um jejum de pelo menos 8 horas antes do procedimento. Higiene No dia da cirurgia, tome um banho completo e use um sabonete antisséptico, se recomendado. Isso ajuda a reduzir o risco de infecções. Roupas confortáveis Vista roupas confortáveis e folgadas no dia da cirurgia. Após o procedimento, você precisará de conforto e facilidade para se movimentar. Acompanhante Organize-se para ter um acompanhante disponível no dia da cirurgia. Ele será importante para ajudar no retorno para casa e nos cuidados iniciais. Planejamento do pós-operatório Prepare sua casa para o pós-operatório. Tenha em mão todos os itens que você possa precisar, como medicamento prescrito, roupas confortáveis e itens de higiene. Se você ainda não tem plano de saúde e está pensando em contratar um plano de saúde, solicite informação através do nosso WhatsApp. DDD 859-8559-0394 Ou 859-8828-573 Se você achar melhor, você pode estar visitando o nosso site www.wpplanodesaude.com E se você está pensando em conseguir uma renda extra, trabalhando diretamente da sua casa, Ganhando até 100% da comissão de toda a venda que você produzir, independente do valor, Participe agora do nosso programa de treinamento UpVida Home Office. O link vai estar na descrição desse vídeo, vai estar no comentário fixado e também vai aparecer aqui no card desse vídeo. Gostaria de solicitar a participação de vocês para que curtam o nosso vídeo, comente, compartilhe. E se você for novo, se inscreva no canal e acione o sininho. Agora, conforme prometido, aqui estão as 4 dicas exclusivas para vocês. Primeira, hidrate-se bem. Beba bastante água nos dias que antecede uma cirurgia para manter o seu corpo bem hidratado. 2. Preparação mental Pratique técnicas de relaxamento, como meditação ou respiração profunda, para diminuir a ansiedade antes da cirurgia. 3. Lista de perguntas Tenha uma lista de perguntas pronta para a consulta pré-operatória. Isso garantirá que você não se esqueça de nenhum detalhe importante. 4. Transporte pós-cirúrgico Certifique-se de que seu acompanhante saiba o trajeto de volta e tenha tudo preparado para que você se sinta confortável. Lembre-se, a preparação adequada é crucial para o sucesso de sua cirurgia de implante de prótese peniana inflável. Siga todas as orientações do seu médico e use essas dicas para garantir uma recuperação tranquila e eficaz. Mas antes de você ir, eu vou deixar aqui esses dois vídeos para que você possa se aprofundar sobre o assunto. Desde já eu agradeço e desejo um ótimo dia. Valeu! Tchau! Tchau!